Pera aí que eu quero a mensagem de boa noite dele, pera aí. Eu quero a mensagem de boa noite desse menino, pera aí. Por favor, me diga a mensagem de boa noite para o pessoal do chat. Boa noite, calma aí. E a mensagem da noite é... Não desanime com a derrota de hoje. Amanhã tem outra. Se livra aí. Acabou comigo. Ele acabou comigo. Ele acabou comigo. Entenderam o chat, entenderam? Se liga, hein? Se liga. Não desanima, não. Desanima, não.